Música Durante o décimo encontro nacional do Poder Judiciário, a presidente do STJ anunciou medidas para acelerar a análise de processos em 2017. As medidas que buscam aumentar a produtividade na análise de processos no STJ no próximo ano foram anunciadas pela presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, durante o décimo encontro nacional do Judiciário. As medidas incluem a reestruturação e criação de núcleos especiais para analisar a admissibilidade de recursos especiais e também de recursos repetitivos. Foi destacada a criação de uma comissão temporária gestora formada por ministros para orientar o trabalho de um desses núcleos. Até o momento, pasme, passamos de 315 mil casos novos, com previsão de ultrapassarmos a casa de 335 mil até 31 de dezembro. Essa avalanche de processo incrementada, ela aumenta cada vez mais o desafio da meta 1, que os conselheiros bem conhecem, que trata do atendimento à demanda. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, destacou ainda a importância da emenda constitucional 209 do ano de 2012, que tramita no Congresso Nacional e já foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. O projeto pretende proporcionar uma análise mais criteriosa dos recursos especiais que podem ser enviados ao STJ. Assim, com um filtro nesses recursos, o objetivo é que o tribunal diminua a atual avalanche de processos recebidos. Legenda Adriana Zanotto